Você sente fadiga, dor abdominal ou inchaço no abdômen? Esses podem ser sinais de gordura no fígado. Sintomas da gordura no fígado Fadiga constante Dor abdominal Sensação de inchaço Perda de apetite Soluções naturais para o seu fígado Silimarina Protege e desintoxica o fígado Metionina e betaina Melhoram a função hepática Cuide do seu fígado com o Unic Pharma Transforme sua saúde e sinta a diferença Unic Pharma Sua saúde em boas mãos